RKA4JL – Oi, pessoal! Neste vídeo, nós vamos falar sobre um conceito muito importante de química, a diluição. Deixe-me dar um exemplo. Vamos dizer que nós temos uma grande cuba do tamanho que precisarmos, com uma solução de 1 molar de sulfato de sódio em solução aquosa. E vamos dizer que nós também temos a quantidade de água que precisarmos. E o que nós vamos fazer é criar uma solução, outra solução aquosa de sulfato de sódio, mais uma que tem uma concentração diferente. Neste caso, uma que tem uma concentração menor. Então, nós vamos criar uma solução 0,125 molar de sulfato de sódio. E nós queremos 500 ml dessa solução. Pause este vídeo e pense em como você faria isso. Agora, vamos fazer isso juntos. Então, primeiro, vamos seguir a intuição. Você tem uma concentração maior aqui e você tem uma concentração menor aqui. Então, nossa intuição nos diria para pegar menos de 500 ml da nossa solução inicial, colocar um pouco dela aqui. Isso vai ter um número suficiente de mols de sulfato de sódio para que, se depois enchermos com água até 500 ml, nós teremos uma solução 0,125 molar. Então, a pergunta, na verdade, é quanto disso nós temos que colocar para diluir em água e atingir o nosso objetivo? Bem, para responder essa questão, nós temos que descobrir quantos mols de sulfato de sódio precisam estar nessa solução final. Então, quanto da nossa solução original, da nossa solução 1 molar, nós temos que pegar para ter essa quantidade de mols. E para pensar na quantidade de mols, nós temos que lembrar o que é molaridade. Nós sabemos que a molaridade é igual a número de mols de soluto por litros de solução. Outra forma de pensar sobre isso, se nós multiplicarmos os dois lados por litros de solução, nós vamos ter litros de solução vezes molaridade é igual a número de mols de soluto. Então, o que nós precisamos fazer é dizer, tudo bem, quantos mols do nosso soluto nós precisamos no nosso objetivo? Bem, para fazer isso, nós só temos que dizer, tudo bem, nós queremos uma solução de 500 ml, ou nós poderíamos escrever isso como 0,500 litros. Então, o nosso objetivo é ter meio litro de solução em uma molaridade de 0,125 molar. E isso vai dar o número de mols que nós precisamos. E se multiplicarmos isso, vai ser 0,0625 mols de soluto. E, nesse caso, o nosso soluto é o sulfato de sódio. Então, esse é o nosso objetivo. Nós queremos essa quantidade de mols de soluto. Então, nós temos que descobrir quanto da nossa solução ideal nós temos que pegar para ter essa quantidade de mols de sulfato de sódio. Então, uma forma de pensar nisso é, tem um volume misterioso da nossa solução original que nós precisamos. e nós sabemos sua concentração, que é 1 molar. E quando eu faço essa conta, eu vou ter 0,0625 mols de sulfato de sódio. E a matemática aqui é bem simples, nós podemos dividir os dois lados por 1 molar. E o que nós vamos ter? Esse ponto de interrogação aqui vai ser igual a 0,0625 litros de solução. Outra forma de pensar sobre isso é equivalente a 62,5 ml da nossa solução original. Então, nós respondemos a nossa pergunta. O que eu teria que fazer é pegar 62,5 ml da minha solução original, que é isso aqui. E, então, eu pegaria a minha água e encheria até chegar a 500 ml. E nós acabamos. Nesse momento, eu vou ter uma solução aquosa de sulfato de sódio de 0,125 molar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!